CPFL Energia, será que vale a pena investir nessa empresa do setor de energia elétrica? Nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa dessa empresa, trazendo várias informações e indicadores importantes sobre a empresa, vou avaliar os dividendos que a empresa paga, o potencial que a empresa tem de crescimento, se a ação está cara ou está barata, e além disso eu vou dar a minha opinião sobre o que eu penso da empresa. E para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e mais pessoas tenham acesso a ele, eu preciso da ajuda de vocês. Curtindo esse vídeo, o YouTube entenda que esse vídeo é bom, e assim ele manda para mais pessoas. Aproveitam também e se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E sem enrolação então, vamos direto para o que interessa. A razão social da empresa então é CPFL Energia SA. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a empresa está com um valor de mercado de quase 32 bilhões de reais. Ela é do segmento de listagem do novo mercado, então só tem ações ordinárias, e o código de negociação é o CPFE3. A empresa tem um free float de 16,29%. Ela é do setor de utilidade pública e do segmento de energia elétrica. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a ação fechou cotada a R$27,67. E como vocês podem ver, desde o IPO da empresa na bolsa lá em 2004, a ação já teve uma grande valorização. Então quem investiu lá no começo, teve um retorno bem interessante sobre investimento. E aqui então como funciona o grupo CPFL, 83,71% é do grupo State Grid, que é o controlador da empresa, e 16,29% então está em free float, como eu já mostrei para vocês. E a empresa então tem a parte de distribuição, com a CPFL Paulista, a Piratininga, a RGE e a CPFL Santa Cruz. Ela tem a comercialização com a CPFL Brasil e a CPFL Planalto. Tem a parte de serviços também, com todas essas empresas, como vocês podem ver aqui. A parte de geração com a Jaguari, a CPFL geração também. E como vocês podem ver, então são várias empresas, e aqui mostra então a participação que a CPFL tem em cada uma delas. além das renováveis, com a CPFL renováveis. Então basicamente esse aqui é o conglomerado da CPFL Energia, com várias outras empresas que fazem parte desse grupo. Então aqui eu trouxe os indicadores que eu acho importante. O primeiro deles é o PL histórico. Atualmente ele está em 7,28% e a média da empresa de 14,79%. E como vocês podem ver aqui, então o PL atual da empresa está bem baixo. Então o investidor que decidisse investir na empresa, levando em consideração o preço atual da ação e o lucro atual que a empresa tem por ação, o investidor levaria pouco mais de 7 anos para ter um retorno sobre esse investimento. E levando em consideração esse indicador aqui, a empresa então está muito barata no preço atual que ela está sendo negociada. E o segundo indicador então que eu trouxe aqui é o PVP. Atualmente esse indicador está em 2,1% e a média em 2,43%. E também esse indicador está abaixo da média. Isso também mostra que a empresa está sendo negociada abaixo do valor patrimonial que ela costuma ser negociada. É claro que aqui a empresa atualmente está sendo negociada um pouco mais de duas vezes o valor patrimonial dela, mas a média dela é maior ainda. Se o investidor avaliar o passado, os indicadores que a empresa já apresentou, atualmente ela está mais descontada. É claro que não é só isso que a gente tem que olhar e não é só olhando para resultados passados que a gente vai identificar se a ação está barata ou está cara. E aqui então eu trouxe o indicador dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Aqui então a empresa está com um endividamento de médio para alto. Atualmente está em 0,93% e a média em 1,56%. Então a empresa vem diminuindo o endividamento. A CPFL vem passando por uma reestruturação nos últimos anos comprou alguns negócios, fez alguns desinvestimentos e ela vem reduzindo então esse endividamento como vocês podem ver aqui. O indicador atual é o menor que ela já teve desde 2009. Então isso mostra que a empresa está diminuindo o endividamento, mas ainda assim ele não é um endividamento tão baixo, mas é bem aceitável e está controlado pelo menos olhando para esse indicador. E aqui então a dívida líquida sobre o EBITDA. Esse indicador aqui até está muito bom. Atualmente ele está em 1,77% e a média da empresa em 3,08%. A média da empresa é bem alta. Na minha visão, se esse indicador é acima de 3%, significa que a empresa tem um endividamento alto. Então olhando para a média, a empresa costuma ser bem alavancada, bastante endividada, mas ela vem diminuindo bastante esse indicador. Desde 2019 ela baixou esse indicador dos 3% e agora ela está em 1,77%, o que para empresas do setor de energia elétrica é um indicador muito tranquilo. Então olhando também para esse indicador aqui, o endividamento dela está muito saudável e não vejo nenhum risco por enquanto. Aqui então eu trouxe a liquidez corrente. Atualmente ela está em 0,92% e a média da empresa em 1,1%. Então como vocês podem ver, o indicador agora está abaixo da média e esse indicador agora não é muito bom. O ideal é que o indicador sempre fique acima de 1 e isso significa então que a empresa tem exatamente o suficiente em disponíveis para pagar todas as dívidas de curto prazo. E não é o que está acontecendo atualmente. Então a empresa não tem o suficiente para pagar todas as dívidas de curto prazo. Então é um indicador que merece atenção e é bom ficar de olho como a empresa vai se comportar. É claro que não está muito ruim esse indicador, mas é ideal que ele fique sempre acima de 1. A margem líquida da empresa está em 12,75%, o que é uma margem bem interessante. A média em 8,78% e aqui vocês podem ver que de 2012 até 2019 esse indicador era abaixo de 10% e esses anos foram justamente os anos que a empresa estava mais endividada. Então por isso que as margens eram menores. É muito importante uma empresa ter um controle do endividamento porque as dívidas, os juros que são cobrados, eles afetam bastante as margens e a rentabilidade. Então por isso que as margens foram tão ruins nesses anos. Mas atualmente então, como ela diminuiu o endividamento, ela voltou a ter margens muito interessantes e atualmente então esse indicador está muito bom. O ROI é outro indicador que está interessante. atualmente ele está em 28,86%. A média da empresa está em 18,92%. Então atualmente ele está bem acima da média da empresa. E de novo, como vocês podem ver, de 2012 a 2018 esse indicador era bem mais baixo e aí com a empresa diminuindo o endividamento essa rentabilidade aumentou bastante. Justamente porque eu já falei, o endividamento afeta muito as margens e a rentabilidade da empresa. Por isso é muito importante ter um controle do endividamento para ter margens e rentabilidade atrativa. E atualmente o ROI está próximo de 30%, o que é uma rentabilidade muito alta e muito interessante. E aqui então o ROI que atualmente está em 15,21% e a média em 9,88%. Eu também vejo esse indicador como muito bom. Na minha opinião, uma empresa com ROI que é acima de 10% é uma empresa com uma rentabilidade sobre o capital investido muito interessante. E aqui vocês podem ver também de 2012 a 2018 que a empresa sofreu mais justamente por causa do endividamento maior. Mas com essa reestruturação, com essa diminuição da dívida, a empresa está com indicadores muito interessantes e se mostrando uma empresa muito atrativa. O Dividend Yield é outro indicador que está muito bom. Atualmente ele está em 10,86%. É um dos maiores Dividend Yields da Bolsa. A média da empresa é de 4,43%. E aí justamente essa média é bem menor porque a empresa teve os anos difíceis com o alto endividamento. E como vocês podem ver, foi exatamente nesses anos que ela também teve um Dividend Yield baixo. Inclusive em 2015 ela não pagou Dividend Yield. Então é o grau de endividamento da empresa, isso é muito importante e isso está completamente conectado com os resultados positivos ou negativos da empresa. Mas atualmente um Dividend Yield acima de 10% é muito bom. Na minha visão, uma empresa que paga mais de 6% já é uma boa pagadora de proventos. E aqui então eu trouxe os proventos pagos por ação em cada ano. E como vocês podem ver, a empresa vinha pagando proventos interessantes. E aqui nos anos onde ela sofreu bastante com o endividamento, esses proventos caíram, como podem ver aqui. Principalmente de 2012 a 2018 ou 2019, onde foi os piores resultados da empresa. E a partir de 2020 então ela voltou a pagar proventos interessantes. E em 2021 ela já bateu o recorde de proventos e ainda não terminou o ano. Então tem chance dela pagar proventos ainda maiores. Aqui então eu trouxe o payout da empresa. Esse indicador é a porcentagem do lucro líquido que a empresa distribuiu para os investidores. Atualmente esse indicador está em 84,25% e a média da empresa em 59,59%. Aqui vocês podem ver então que teve uns anos com o indicador bem baixo e foi justamente os anos que a empresa estava com um grau de endividamento maior e aí ela diminuiu o pagamento de proventos justamente para não se comprometer e ficar numa situação ainda pior. E também essa diminuição nos proventos foi para gerar mais caixa para elas justamente conseguirem diminuir esse endividamento. Então foram anos de uma mudança e uma reestruturação da empresa justamente para ela ser mais saudável financeiramente e poder voltar a pagar proventos altos sem comprometer o negócio. E isso é muito importante. Então atualmente a empresa está com resultados muito interessantes. E aqui então eu trouxe alguns resultados importantes. A venda de energia do segundo trimestre de 2021 a venda na área de concessão ela cresceu 1,5% comparando o segundo trimestre de 2019 com o segundo trimestre de 2021 e 12,9% comparando o segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2021. E aqui então está dividido essa mesma parte pela classe de consumo. Então como vocês podem ver aqui o residencial, industrial, comercial e outros. como ele teve uma queda de 2019 para 2020 e como subiu de 2020 para 2021. E aqui então traz os principais impactos por classe. O calendário ele teve um impacto negativo de 0,3%. A temperatura teve um impacto positivo de 0,3%. As migrações tiveram um impacto negativo de 0,9%. O GD então teve um impacto negativo de 0,8%. E a macroeconomia e outros teve um impacto positivo de 14,4%. O que dá então um impacto total de 12,9% positivo. E na de implência e perdas, então teve um crescimento bem grande da provisão. Na comparação do segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2021, esse aumento da provisão foi de 26,1%. Isso aqui é um aumento bem considerável. Isso aqui afeta bastante o resultado da empresa, porque essa provisão aqui diminui o lucro e os resultados positivos. As ações de cobrança e os cortes também aumentaram bastante. Isso aqui acaba mostrando que a empresa está com uma inadimplência bem alta. Na comparação do segundo trimestre de 2020 para o segundo trimestre de 2021, o número de ações de cobrança e cortes teve um crescimento de 372%. E isso aconteceu justamente por toda essa pandemia. A crise e a dificuldade das pessoas. Muitas perderam empregos, ficaram sem renda. Então isso aqui aumenta muito a inadimplência. E isso aqui é muito ruim para a CPFL, porque boa parte do resultado dela vem da distribuição, que é o mais afetado em momentos de crise. Mas levando em consideração que a empresa conseguiu ainda assim trazer resultados positivos. E aqui então, como vocês podem ver, as perdas nos últimos 12 meses. Existe um limite pela ANAEL, que é de 8,20% em junho de 2020 e 8,27% em junho de 2021. Só que a CPFL Energia ultrapassou esse índice nos dois meses. Em 2020, ela ficou com 9,09% e em 2021, 9,06%. Então ela está com as perdas acima do que a ANAEL considera aceitável. Aqui então, o resultado do segundo trimestre de 2021. teve um crescimento então de 70% do EBITDA. E aqui então vocês podem ver que o resultado principal vem da distribuição, como eu já falei para vocês. 61% vem da distribuição, 35% da geração e só 4% então da comercialização dos serviços e de outros. Então a distribuição é muito importante nos resultados da empresa. Então em momentos de crise, ela é muito afetada justamente por essa parte relevante na distribuição. Como eu falei já para vocês, aqui está a parte do endividamento mostrando como a alavancagem na empresa vem diminuindo bastante. E isso então mostra que a empresa está mais saudável e com uma alavancagem menor. E isso é muito importante. O custo da dívida bruta, ele vem diminuindo desde 2018. Em valor nominal, ele era de 7,5% em 2018 e atualmente então está em 6,5%. E em valor real, ele era de 3,6% e atualmente está em menos 1,7% justamente por causa do câmbio. Então acaba tendo influência aqui do dólar. E a composição da dívida bruta por indexador, 73% está no CDI, 24% inflação e 2% em títulos de juros de longo prazo. Aqui é interessante avaliar que o cronograma de amortização da dívida, como vocês podem ver, a empresa tem um caixa de um pouco mais de 2,7 bilhões de reais e em 2021 ela vai ter uma amortização de quase 3 bilhões de reais. Em 2022, então, esse valor cai um pouco mais. Em 2023, uma amortização bem relevante de quase 5 bilhões de reais. A empresa para 2021 e 2022 não deve ter grandes problemas com essa amortização da dívida, mas 2023 já merece atenção aqui do investidor. Precisa tomar cuidado e a partir de 2023, então, esse endividamento já não é tão grande e não é tão preocupante. O prazo médio, então, da dívida é de 3,16 anos e no curto prazo, então, tem 25% do total da dívida vencendo, o que não é tão interessante, porque a empresa tem que gerar bastante caixa e dar bons resultados para poder pagar essa dívida de curto prazo. E aqui, então, o CAPEX da empresa no segundo trimestre de 2021. Como resultado, a empresa vem principalmente da distribuição. A parte maior do investimento vai ser na distribuição, 72% vai para a distribuição, 25% para geração e transmissão e 2% para comercialização e serviços. E aqui, então, mostra exatamente para as áreas que vai ser utilizado esse investimento. E é muito importante olhar isso aqui com cuidado para entender se a empresa está fazendo bons investimentos ou se ela está investindo esse dinheiro de uma forma errada que acaba prejudicando a empresa ou não trazendo eficiência para ela. Mas, pelo que eu vi aqui, a empresa está com um planejamento, com um investimento bem interessante e muito importante para melhorar ainda mais os resultados dela. Entrou em operação três partes eólicos do Complexo Gameleira, o Encosta das Dunas, que vai ter uma capacidade instalada de 28,4 MW. e entrou em operação então no final de junho. A Figueira Branca com capacidade instalada de 10,7 MW que entrou em operação em 19 de junho. E Gameleira, então, com capacidade instalada de 17,8 MW que entrou em operação em 6 de agosto. Então, isso aqui também é muito bom, essa parte de energias renováveis também vai ajudar a empresa a ter resultados melhores. E todos esses complexos, então, a localização deles é no Rio Grande do Norte, que é onde costuma ter mais ventos então, o que ajuda a gerar mais energia. Recentemente, então, a empresa adquiriu a CEE a parte de transmissão. Então, foram 6.037 quilômetros de linha de transmissão, 72 subestações, a rápida atual de 1 bilhão de reais que dá mais ou menos 200 milhões de lucro líquido que representa 4% de todas as linhas de transmissão do Brasil. E essa CEE, ela é aqui do Rio Grande do Sul e ela foi uma aquisição muito interessante da empresa e que foi bastante criticada pela população porque o governo vendeu a empresa por um valor muito baixo e era um negócio que dava bastante retorno para o Estado. Então, foi uma compra muito interessante por parte da CPFL que vai trazer resultados muito bons para ela. E aqui o plano de sustentabilidade da empresa para 2020 a 2024. Então, ela tem como objetivo ter 100% da frota operacional com veículos 100% elétrico, investimento de 20 milhões, beneficiando aproximadamente 100 mil clientes, utilizar diferentes categorias de veículos elétricos como passeio, utilitários e caminhões e o projeto vai ter duração então de 36 meses. E os benefícios então é promover inovação, introdução de novos equipamentos, ampliar e internalizar conhecimento sobre diferentes tipos de veículos elétricos e sua aplicação na operação e zero emissão de carbono. Então, aqui dá para ver o status atual do que já foi feito e a previsão para 2022. Então, pessoal, eu não sou investidor da CPFL Energia mas é uma empresa que é muito interessante. No setor de energia elétrica são muitas empresas interessantes então acaba sendo mais difícil de escolher qual vale mais a pena. Mas eu já estou investindo nas empresas de energia elétrica que eu tenho atualmente na minha carteira há mais tempo. Quando a CPFL Energia ainda não tinha resultados tão interessantes. Mas eu confesso que atualmente é uma das empresas com os resultados mais interessantes. Atualmente também é uma ação que está muito barata e está mostrando resultados e uma estratégia muito interessante de diminuir o endividamento e comprar negócios muito descontados como foi o caso da CEE. E olhando então para o potencial de crescimento da empresa ele é gigantesco. A empresa está diminuindo o endividamento então ela vai ter mais capacidade de investir e entrar em outros negócios inclusive o de transmissão que é um dos mais lucrativos. Diminuindo então a dependência da distribuição a empresa vai ter indicadores e resultados ainda melhores e o potencial então de dividendos a empresa já está pagando proventos muito altos e eu acho que ela vai conseguir manter uma média maior do que ela vinha pagando antes justamente porque ela diminuiu o endividamento e ela está agora com negócios que são mais rentáveis e isso proporciona que a empresa pague mais proventos para os investidores. Então é uma excelente empresa com resultados muito interessantes mas que o investidor precisa utilizar esse vídeo aqui essas informações para ele avaliar e comparar com outras empresas para ver qual faz mais sentido investir de acordo com a metodologia de investimentos. Lembrando sempre pessoal que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos eu só trouxe aqui informações que eu acho relevantes que vocês saibam e além disso eu dei a minha opinião sobre o que eu penso da empresa. Eu peço de novo para vocês curtirem esse vídeo isso é muito importante para esse vídeo chegar para mais pessoas também peço para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação assim o YouTube te avisa toda vez que sai vídeo novo e como de costume eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo até lá e tchau!